Começamos novamente este vídeo no exato ponto onde ficámos no vídeo anterior desta série. No vídeo anterior nós criámos uma base de dados com o ADS-KL em contraponto com a criação da base de dados através do PHP MyAdmin para vocês ficarem com uma ideia de como é que se pode utilizar o PHP MyAdmin num ambiente que tradicionalmente será das hospedagens e como é que vocês podem criar localmente a base de dados de uma forma muito mais simples utilizando aqui este software que é muito mais intuitivo. Bom, neste vídeo eu quero-vos falar aqui sobre um outro aspecto. Primeiro vamos já resolver esta questão do António com um ponto de interrogação. Porquê que isto acontece? Bom, porque nós temos que acrescentar às configurações da nossa conexão a informação de que nós queremos que os dados sejam obtidos através do char set UTF-8. Então nós vamos fazer o seguinte. Reparem, eu vou aqui ao meu código e para além do host localhost dbname igual a loja eu vou acrescentar aqui mais um ponto e vírgula e vou escrever char set é igual a UTF-8. Tudo seguido em letra minúscula. E agora reparem, pelo simples facto de eu ter adicionado esta característica aqui, se eu agora vier aqui refrescar o meu código vocês vão ver já que o valor do nome aqui do cliente, do terceiro cliente, este é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto cliente, ele já vem com os caracteres corretos. Isto funciona para letras acentuadas, para o C cedilhado, algo que nos é bastante caro, a nós que usamos a língua portuguesa, porque para os ingleses não faz qualquer diferença porque eles não vão ter este problema. Mas, muita atenção, não se esqueçam de colocar então o char set UTF-8 sempre nas vossas conexões, ok? Bom, vamos avançar mais um bocadinho aqui nos nossos conceitos. Em primeiro lugar eu quero vos dizer o seguinte. Vocês poderão pensar, bom, mas se eu tiver agora aqui o ID SQL ligado ao servidor de MySQL, será que eu posso ter em simultâneo também o phpMyAdmin? Obviamente que sim. Isto é, se eu vier aqui, vocês vão verificar que se eu refrescar eu estou dentro do meu phpMyAdmin. E reparem que as bases de dados que aqui estão são exatamente aquelas que eu tenho aqui, ok? Então, se eu apagar uma base de dados aqui, nós temos esta base de dados loja 2, que não nos interessa, ela vai também refletir-se aqui, ela vai deixar de existir aqui. Cuidado com uma circunstância que tem a ver com o refrescamento das visões que vocês estão a ter. Isto é, se eu apagar agora uma base de dados aqui, eu não vou ter aqui dentro do ID SQL uma apresentação de imediato. Ele não vai auto-refrescar-se e dizer que a loja 2 desapareceu, ok? Então, eu vou-vos mostrar como é que nós eliminamos uma base de dados aqui do phpMyAdmin. Então, neste caso, vocês vão aqui à parte do Home, para ter a certeza que estão no ambiente inicial. Clicam aqui em base de dados. Aparecem-vos as bases de dados todas que vocês têm. Reparem que há algumas que não têm a cheque disponível, precisamente por questões de segurança. Porquê? Porque são bases de dados do próprio MySQL. As únicas que têm uma cheque disponível são as bases de dados que nós criámos. Tenha sido aqui ou no ID SQL, não importa. Então, eu vou apagar a minha base de dados do ID SQL, aquela que eu criei no ID SQL. Eu vou selecionar aqui e nesta seleção eu vou dizer elimina, ok? Se eu selecionar as duas, ele vai eliminar os dois, ok? Então, quando eu clico aqui em elimina, o que ele vai perguntar é o seguinte. O senhor confirma que está prestes a destruir a base de dados completa? Realmente deseja executar esta instrução Drop Table Loja 2, que é a instrução de SQL que nós poderíamos executar se fôssemos aqui ao SQL. Ele fazia exatamente a mesma coisa. Neste caso, vamos utilizar aqui o interface e vamos dizer ok. E a base de dados 1 foi removida com sucesso. Claro que não é a base de dados 1, é a base de dados Loja 2. Agora, reparem o que é que acontece aqui. A base de dados Loja 2 continua a existir aqui. O que é que vocês fazem para ter a certeza que têm a lista de todas as bases de dados disponíveis? Vocês clicam aqui neste espaço, têm que clicar aqui num espaço em branco e vão clicar aqui no Refresh. Quando clicarem no Refresh, a tendência é para que estas bases de dados fiquem todas fechadas, ok? Vocês poderão depois expandir e verificar que, de facto, a nossa Loja 2 foi à vida, basicamente. Então, esta foi a forma de vocês removerem aqui no phpMyAdmin. Se vocês quisessem remover aqui no ID SQL, é muito simples. Botão direito do mouse sobre Loja, fazer aqui um Drop e depois confirmar. Claro que eu não vou fazer aqui um Drop porque eu quero utilizar aqui esta base de dados, ok? Portanto, no que diz respeito à destruição de bases de dados, estamos falados. Quer num caso, quer no outro, ok? Muito bem, vamos aqui fechar o phpMyAdmin por instantes e vamos regressar aqui ao nosso código. Vocês poderão me perguntar agora o seguinte. Bom, ok, já havia então uma forma rápida de me ligar, uma forma rápida de pedir os dados do nosso sistema e depois uma forma rápida de os guardar aqui numa variável. E depois eu estou a apresentá-los aqui com um print R e está-me a aparecer esta coleção toda. Mas vamos imaginar que eu agora tinha um interface em HTML e que queria apresentar os meus resultados, por exemplo, numa tabela de HTML. Como é que eu faço isso? Vamos tentar fazer isso aqui de uma forma muito rápida. Eu vou aqui deixar ficar este espaço do PHP em que eu vou deixar ficar aqui a ligação, a obtenção dos clientes, tudo certo. Então agora eu vou criar aqui uma estrutura muito básica de HTML. E reparem que nada do que aqui está tem uma representação visual. Então eu vou colocar aqui um H3 clientes, vamos colocar aqui um HR de separação e vamos colocar aqui uma table, uma tabela. Nesta tabela nós vamos colocar um t-head, no t-head eu vou colocar um table row e um th. Neste th vou colocar o id cliente, aqui neste th vou colocar o nome. Ok? Vamos colocar aqui assim o id cliente desta forma. De seguida eu vou criar aqui o t-body, isto é, o corpo da minha tabela. Ora, neste caso eu vou criar aqui um ciclo de PHP. Então vamos colocar aqui um ciclo de PHP escrito desta forma. O que é que este ciclo na prática vai fazer? Vai percorrer todos os dados que existem em clientes. Então eu vou fazer um ciclo for each. For each client has cliente. E agora vou dizer aqui embaixo que é o fecho do ciclo. And for each. Bom, o que é que eu vou fazer agora aqui pelo meio? Por cada cliente que exista, nos resultados obtidos a partir da minha base de dados, eu vou criar uma table row, dentro da qual vamos ter dois t-d's, como acontece ali com os t-h's. Então eu vou colocar aqui t-d e aqui um t-d. Aqui vai ser apresentado o id do cliente, aqui vai ser apresentado o nome. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, a forma mais simples, obviamente, é abrir aqui uma tag de PHP que tem o igual, que é para fazer o equivalente ao echo. E agora vou dizer que do cliente aquilo que eu quero é cliente. E agora reparem, se eu voltar aqui sem refrescar, eu vou verificar que por cada registro de cliente, nós temos um id cliente e temos um nome. Então eu vou colocar aqui que quero do cliente o seu id cliente. Obviamente aqui envolvido em aspas simples ou aspas duplas. Tanto faz vocês colocarem assim. Ou com aspas simples, é exatamente igual. E agora vou até aproveitar e copiar o código e vou colocá-lo aqui embaixo, dizendo que eu... Ops, aqui acabou por não copiar corretamente. Vamos colocar assim. Vamos colocar aqui o cliente. Ctrl-C, Ctrl-V. E aqui vamos colocar o nome. Ora, o que é que vai então acontecer? Quando o nosso código vai fazer a ligação à base de dados, vai buscar os dados, vai colocar todos os dados como um array associativo dentro do universo dos clientes. Então aqui nós vamos ter um array associativo. Independentemente do número de registros que estiverem na base de dados, eles vão ficar aqui guardados. E agora aqui eu só estou a fazer um ciclo por cada um dos clientes e a apresentar os seus dados numa tabela. Ora, o que vai acontecer agora aqui quando eu refrescar, se estiver tudo correto, é a apresentação da tabela. Neste caso com o ID cliente 1, 2, 3, 4, o respectivo nome à frente. Se vocês quiserem verificar isto de uma forma mais interessante, nós vamos colocar aqui border igual a 1 e agora vamos aqui refrescar e vocês vão verificar que os dados estão a ser apresentados. Obviamente que se eu agora chegar aqui ao meu ADS-KL e quiser adicionar mais um registro aqui na minha loja, onde eu vou colocar aqui nos clientes, vamos aqui a dados, e agora vamos inserir mais um registro, vocês podem clicar no mais ou então pressionar a tecla insert que aparece ali à frente entre parênteses. Vamos clicar aqui em insert. Ele vai colocá-lo ali, mas não há problema nenhum. Vocês deixam ficar o nulo como está e aqui vamos colocar o manual. Quando clicarem aqui fora, o manual foi adicionado. Vocês podem fazer aqui, se quiserem ver os dados ordenados, podem ordenar por aqui. e vamos então verificar o que é que vai acontecer quando eu refrescar agora aqui o meu código. Quando eu agora refrescar, nós vamos ter aqui o manual. E se eu quiser inclusive apresentar aqui o número total de clientes que eu tenho na minha base de dados, eu posso fazê-lo de uma forma extraordinariamente simples. Aqui fora da minha tabela, eu vou colocar um parágrafo e vou dizer o seguinte, total clientes, ok? Total clientes vai ser igual a quê? Ora, como eu sei que clientes é um array, eu posso contar através da instrução count de clientes e vamos ter então o número de clientes. Eu posso inclusive enfatizar o número de clientes, colocando aqui um strong para ficar a negrito barra strong e vamos verificar agora que quando eu refrescar aqui a minha tabela, vocês vão verificar que temos aqui total clientes é igual a 5.